Olá pessoal, tudo bom? Fui no mercado agora e comprei umas coisinhas e eu vou mostrar alguns itens que eu comprei aqui, aliás, todos os itens. Aqui é pernil suíno, aqui é... os dois são pernil suíno sem osso, dois iogurte grego desse aqui de mel, esse aqui tava na promoção, tava R$ 4,99 com 6, laranja, isso aqui é pra cachorro, né? Bater de frango, comprei um limão aqui que tá bem caro, R$ 4,7 e pouco o quilo, um apresentado da Seara, papel toalha, papel higiênico, comprei aqui músculo, dianteiro, não, traseiro, colchão duro, era o final, ele diz que cortou bem funinho, ele diz que é mole, e paleta bovina. Na realidade não é paleta, é peixinha, ele pôs a etiqueta de paleta que tava na promoção. Um quilo e pouco de carne moída aqui, acho que foi isso, é um quilo cento, 116 gramas. Aqui eu comprei um bom francês. Esse é, os frios, nesse mercado que eu vou, que é a Rede Comper, quando dá 8 horas da noite, costuma ter promoção de frios e assados. Costuma ter promoção de frios e assados. Essa pizza aqui, o preço dela é R$ 15,99. E aí, quando dá 8, 8 e pouco, vai pra 50% de desconto. Aí fica 7 e pouquinho. Essa linguiça aqui é assada, ó, é 10 e pouco, só essa mixaria de linguiça aqui. Vai pra 5 e pouco, sai 50% de desconto. E o frango assado, ó, ele vem com uma farofinha aqui. Esse frango aqui custa, o preço normal, R$ 28,90. Mas, com 50% de desconto, ele saiu assado, R$ 14,45, gente. Fica bem baratinho. E essa foi as comprinhas que eu fiz agora à noite. Gostaram? Gente, espero que vocês gostaram. Se inscreve no meu canal, que é a Luzia Sertori com vocês. Fica com Deus, dá um joinha. E até o próximo vídeo, gente. Eu quase não mostro vídeo de compra. Na realidade, eu tenho um pouco de vergonha. Mostrar vídeo de compra. Mas hoje eu resolvi mostrar, gente. Se inscreve no meu canal, comenta, dá um joinha, me ajuda. E agora eu fui. Tchau!